E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta me pegou no pulão aí fazendo uma daquelas experiências. Galera, hoje vou trazer pra vocês uma lista de anime fantástico com animes de romance, cara. Sim, pra você que tá apaixonado, sabe, você quer criar uma porção de amor, né? Você quer misturar as coisas aí e trazer aquela paixão pra você. Infelizmente ainda não existe. Se você descobrir, me conta que eu tô precisando dela, galera. Mas enquanto esse momento não chega, a gente vai chorar sozinho assistindo os 7 melhores animes dublados de romance parte 6. Acho que é parte 6, parte 7. Não sei, galera. Tantas partes. Se você não viu meus outros vídeos, confere aí. Depois que acabar esse, se você já viu esses todos aqui, pode ficar tranquilo que vai ter mais listas. Mas antes de qualquer coisa, sende o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e vem comigo nessa aventura, meu apaixonado. Um anime que não é tão popular, mas pra quem gosta do gênero romance, vale muito a pena você conferir, é Tissureduri Children, pessoal. Esse anime que conta a história de vários casais que estão no colegial. Então, são casais se formando jovens, né? São meninas, rapazes ali, bem jovens, que acabam conhecendo um ao outro ali e formando casais. Normalmente, o quão difícil é eles demonstrar seus sentimentos um pro outro. De repente, uma menina ou um menino gostam do outro e eles não conseguem demonstrar muito seus sentimentos por causa da vergonha, timidez. E o mais difícil é dizer, eu te amo. Muitas das vezes, a gente vê isso na sociedade, o cara ama a mulher, a mulher ama o cara e muitas vezes o outro nem sabe. Talvez estão até juntos no relacionamento, mas a pessoa nunca demonstra que ama. Talvez com atitudes, mas não com palavras. Então, isso anime aborda muito isso. Outra coisa bem legal, ele começa a mostrar as decisões de cada casal. São vários casais formados ali e vamos pôr, um casal toma decisão. Então, acontece uma coisa. O outro casal passa pela mesma situação, mas toma outra decisão. Acontece uma coisa totalmente diferente. Então, ele começa a trazer abordagens ali de decisões que vários casais tomam e as consequências que acontecem. Então, é um anime muito bom. Vale a pena você conferir. Pra você que gosta de anime estudantil, a gente vai falar de Kaishowama e de Sama. Um anime muito bonitinho que conta a história de uma jovem ali que se torna presidente do conselho estudantil num colégio, galera. Isso mesmo. Mas uma observação que nunca tinha sido escolhido uma jovem mulher, né? Uma mulher pra ser presidente. Então, é meio que uma novidade. Ela é muito cobrada. Ela se cobra ali, na verdade. E ela se torna a melhor presidente que já teve naquele conselho estudantil. Tanto que os rapazes julgam ela de um demônio, né? Que ela é muito carrasca. Ela se cobra muito, quer fazer tudo certinho. E começa a mudar aquele colégio completamente, galera. O anime é muito bom. Mas debaixo dessa autoridade que ela demonstra, superioridade. Ela é uma garota muito simples que trabalha numa cafeteria. Ninguém sabe disso, né? Pra ajudar na renda familiar de sua família. Sua família é muito pobre ali. Não tem condição aquisitiva quase nenhuma. E ela se vê obrigada a trabalhar ali, sabe? Mas de coração aberto pra ajudar sua família. Mas ela esconde disso de todo mundo do colégio. Pra demonstrar aquela superioridade. Mas um belo dia, o único rapaz que ainda não respeita ela no colégio, tal. O cara mais lindo, popular do colégio ali. Ele vai tomar um café ali. Ele entra naquela cafetaeria e vê ela, né? Pessoal ali. E começa uma linda história de amor ali, tal. Muito legal. O cara começa a gostar dela. Na verdade, ela não era nada daquilo que ele achava. Então, a história é fantástica. Vale a pena você conferir esse anime. O próximo anime dessa lista, a gente vai falar de 3D Kanojo. Que conta a história de otaku ferrado ali. Fodido, isolado. Que ninguém quer ficar perto dele, pessoal. Pensa num cara que todo mundo se afasta dele. Pô, ele nota essa situação. Ele escui os outros também. Ele não fica perto de ninguém. Ele tem somente um amigo dele ali, que é meio doidão. Tem umas orelhinhas de gato ali. Mas tudo bem até aí. E um belo dia, ele tá indo pro colégio e chega atrasado. Normal, né, pessoal? Todo mundo se atrasa. Só como forma de punimento dele ali. Porque ele chegou atrasado e vai ter que limpar a piscina do colégio, que é enorme. Porém, nesse dia, outra garota também tem que limpar essa piscina. É a garota mais bonita do colégio. Isso mesmo. Ela vai ter que limpar a piscina junto com ele. E você vai pensar, pô, cara, acertou a boa. Não, ele odeia ela, porque ela representa tudo aquilo que tem raiva dele. Todo mundo trata ele mal. Os caras mais populares, mais bonitas. Tudo é ruim pra ele, aquelas pessoas ali. Então, ele exclui ela radicalmente. Porém, os dois, pouco a pouco ali, vão formando uma história de amor muito linda, pessoal. É um anime que vai fazer você chorar de rir. É um anime que você vai se identificar muito, galera. Vale a pena você conferir ele. O próximo anime dessa lista, a gente vai falar de Plastic Memories, que conta a história de um protagonista ali que foi reprovado na faculdade. Isso mesmo, faz os exames ali, não é aprovado. Depois dessa decepção, ele se esforça pra caramba e consegue um cargo em uma empresa ali muito famosa, uma empresa muito boa. E essa empresa produz androids, robôs ali que parecem humanos, pessoal. Realmente, basicamente é a mesma coisa. Ele entra nessa empresa e ele recebe o cargo ali de reciclagem. Ele tem que pegar esses androids ali que tem um prazo de validade e levar eles de volta, pessoal. Porque eles duram a média de nove anos de idade só. No máximo, eles tem um prazo ali de vida deles. Então, ele começa esse trabalho. Ele recebe ali uma amiga, uma pessoa pra ajudar ele ali, que é uma androide também. Ele começa a se apaixonar por ela. Mesmo sabendo que ela tem um prazo dela ali também, ele não pode se apegar a ela. Mesmo assim, ele começa a se apegar a tudo. E é uma situação muito bonita. Não posso falar mais que isso, mas é um anime que vale muito a pena você conferir. Muito top. Agora eu vou trazer pra vocês a história de um anime que conta a história de uma moça ali, simples, que está em Patóquio, atrás do seu namorado. E outra moça também, no mesmo trem que ela ali, atrás do seu sucesso. Ela quer crescer, quer ser uma cantora. Ela quer ser sucesso na vida dela. E as duas tem a mesma idade e o mesmo nome, chamado Nana. Esse é o nome desse anime fantástico, né, pessoal? De duas jovens que se conhecem, elas acabam morando junto e vivendo histórias de amor totalmente diferente uma da outra. Então você começa a ver as histórias ali muito legais, que as duas tem a mesma idade. Mesma coisa, tudo basicamente, até o nome. Porém, elas vivem situações totalmente diferentes. Mas o ponto mais legal desse anime não é só romance. É a amizade entre as duas. Por mais que elas são muito diferentes, mas muito, elas se unem muito uma ajuda a outra. É uma história muito bonita que vale a pena você conferir. Esse anime é muito top. Galera, agora a gente vai falar de um anime muito gostoso. A princípio parece que é um anime bem arrastado, mas não é. É porque tem uma história bem desenvolvida, bem tranquila. Aquele anime pra você assistir de boa. Chamado Chizuki Gakirei, pessoal. Que conta a história de dois jovens ali, uma menina linda e uma menina ali, que estão formando no colégio. É o último ano. E os dois nunca estudaram junto. E no último ano, às vezes, fica na mesma sala e acaba estudando junto. E eles têm que cuidar de uma situação ali juntos. E os dois começam a relacionar. É muito bonitinha a história. Porém, essa história é muito tranquila. Acontece naturalmente. Não é aquele negócio que o cara olha pra menina, né? A gente vê vários animes assim, ela olha pra ele e se apaixonaram. Não. A história de amor dos dois é bem construída. Também não é tão arrastada. Porque cada episódio que vai avançando, você vê que o sentimento entre um e outro vai crescendo. Onde tem romance, beijos, tem coisas bem legais. Mas é uma historinha bem gostosa de você assistir de boa. Se você já quer ver aquela história que já começa tal, ou que no final, enrola, 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 e no final os dois ficam juntos, não é essa. É uma história que é construída com início, meio e fim. Então eu gostei muito desse anime por causa disso. Mas o início é meio complicado. Porque você vê muito arrastado. Mas não é. Porque a história vai se abrindo aos poucos, pessoal. Esse anime é muito bom. E os amigos dele ali, rolam umas trechinhas ali, que vale a pena você conferir. Outro anime que não poderia ficar de fora dessa lista é Three Tears. Pessoal, esse anime fantástico, né? Que conta a história de um personagem ali que tá apaixonado por três garotas. Isso mesmo. Coraçãozinho dele tá repartido. Porém, cada garota é totalmente diferente da outra. A primeira é sua amiga de infância, né? Que ele curte ela, é gente boa pra caramba. A segunda menina é uma menina ali que gosta de galinhas, tal, é meio retardadona, mó zoada. Essa menina é muito legal. Gostei muito dela também. E a terceira menina é a que mora junto com ele. Tem uma menina que mora com ele, eles não tão junto. Porém, no colégio, ela é de um jeito, ela é popular, amigável, muito legal. E em casa, ela é muito estranha, muito sádica. Ela gosta de ficar sozinha na dela por causa dos problemas que ela passa com o pessoal. E esse anime é muito legal. Vale a pena você dar uma conferida nele pra gente saber qual menina que ele vai ficar ou se vai ficar com alguém, né? Nós temos que conferir esse anime. E aí